Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma deliciosa salada junto comigo? Eu vou usar três batatinhas cozidas, essa batatinha é média, vou usar uma cenoura pequena ralada, menos da metade de um repolho roxo pequeno, meio peito de frango cozido e desfiado, meia xícara de melho verde, meia xícara de ervilha, essa ervilha é aquela que eu compro congelada, eu cozinhei ela por cinco minutos na água, depois botei para escorrer, uma colher de sopa bem cheia de cebolinha e menos de meio brócolis pequeno cozido no vapor, vou colocar três colheres de grão de bico, cozido já, um copinho de iogurte natural, eu usei desse aqui ó, que é super gostoso e ele é bem durinho e vou usar meio sachê de maionese. Vou colocar meia colherzinha de chá de sal, um fio de azeite e vou colocar também ralar pimenta preta. E vou colocar uma pitadinha de orégano. Agora é só misturar tudo. Vocês podem acrescentar limão também, viu pessoal? Eu não acrescentei o limão porque eu não tinha no momento, mas ficou uma delícia com limão. Após misturar tudo, está prontinha a nossa salada. Você pode usar no lugar do frango, atum. Pode colocar queijo, presunto também, certo? Fica deliciosa de todo jeito. Se não quiser colocar o iogurte, você coloca um creme de leite ou usa só a maionese mesmo, certo? Pode colocar também couve-flor. Vocês colocam o que vocês desejarem e o que vocês tiverem em casa também. Fica muito bom também, pessoal, se vocês colocarem cebola. Cebola bem picadinha, miudinho. Eu não vou colocar hoje, mas eu sempre gosto de colocar, que fica muito gostoso. Pois esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeos novos, tá bom? Compartilha, comenta. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.